Setor estratégico e fundamental para os negócios e a economia do país, os portos e o transporte aquaviário tiveram as atividades detalhadas durante a apresentação do relatório de desempenho do setor no ano passado. Em 2016, os portos brasileiros movimentaram quase um trilhão de toneladas em mercadorias. Foram 628 milhões de toneladas em granéis sólidos, como soja, milho e açúcar, 218 milhões em granéis líquidos, como petróleo e combustíveis e mais de 100 milhões de toneladas em contêineres. Tudo isso em quase 55 mil atracações. É em contêineres como estes que boa parte das mercadorias brasileiras segue para outros países. 90% dos produtos do nosso comércio exterior passam pelos portos. Por isso, a divulgação do relatório aquaviário não é importante apenas para tornar públicos os números e as atividades do setor, mas principalmente para que as empresas que utilizam os serviços portuários possam planejar investimentos e assim aumentar as chances de crescer com menos percalços. Números que estavam às vezes distorcidos por causa da... cada porto reportava de uma maneira diferente. Acho que a ANTAC hoje está com números confiáveis e que a gente pode contar para fazer projetos, projetos de desenvolvimento, de evolução de cargas. Segundo o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, poucos países no mundo divulgam essas informações com tanta agilidade quanto o Brasil. Esse trabalho que a ANTAC faz, de excelência, com o corpo técnico da ANTAC, de ter uma estatística, ela é uma das primeiras que são divulgadas do ano anterior, posso dizer, praticamente no mundo inteiro. Entre as ações do governo federal para dar mais eficiência aos portos brasileiros está a concessão de terminais à iniciativa privada. Na área específica de portos, nós já realizamos duas renovações antecipadas, o TECON, que é o terminal de contêineres do Porto de Salvador, o terminal de fertilizante lá do Porto de Paranaguá, o FOSPAR, com investimentos previstos para autorizados de 850 milhões de reais, geração de mil empregos diretos. Maurício Quintela Lessa citou também os investimentos do governo federal na melhora da infraestrutura dos portos. Nós chegamos a um orçamento, nós temos uma lua de quase um bilhão de reais para investimentos na infraestrutura portuária. Os investimentos dos portos brasileiros estão sendo retomados, só esse ano nós assinamos contratos no valor de 800 milhões de reais para as dragagens dos portos de Santos, assinamos a ordem de serviço semana passada em São Paulo, Itajaí em Santa Catarina e Paranaguá no Paraná. Já estamos dragando o Porto de Vitória.